Então, qual é o exame? Que? Ó, você vai fazer um exame que você precisa comer. Então, qual é o exame? É o que eu falei, o exame é o que eu falei. Eu queria comer. Eu queria dizer. Agora, a família está criando, a mamada aí, eu queria dizer que... O que é isso? Você tem um exame? É porque você precisa comer alguma coisa para fazer o exame. Ô, bom, ajuda a gente. Por favor. Ó, se você não comer, a gente vai ter que ficar no hospital. É. Dali... Obrigado. Dali, se não der certo o procedimento, a gente vai ficar internado aqui, em Ribeirão. Pois é. Eu estou tentando te ajudar, mas... Obrigado. Ó, é importante que você coma, que você se alimente. Parabéns pelo carinho com ele. Ah, obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Olha, olha como as pessoas gostam de você. Quantas pessoas já passou aqui hoje? se a tarde não der certo o exame, porque você não comeu, nós vamos ter que ficar internados aqui. O que vai ver se eu dou um jeito, eu vou embora. Bom, vou. Eu dou um jeito. Ó. Eu não tenho nenhum cartão aqui. Ó, eu estou tentando fazer as coisas para o seu bem, para te ajudar. Muito obrigado. Eu estou tentando fazer as coisas para o seu bem, mas o pessoal está avisado como um... nem em trago, eu só tenho. E se eles começarem a falar, porque eu tenho muito, porque eu tenho que tirar aquela conversa lá, e eu já te avisei, você é muito teimoso com mim. Mas, vovô, eu não tenho escolha, vovô. Eu tenho que cuidar de você. 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 É, meu irmão, eu tenho que cuidar de você. Tudo bem. Qualquer coisa, a gente fica aí, ué.